Fala galera, beleza? Esse aqui é o Churuminho. Fala galera, beleza? Quem que é você? Churuminho, a fera. Bucudami. Essa aqui é quem? Sou a Camila, esposa do Fala Galera. E esse cara esquisito aqui, quem que é? É o Sem... E qual que é seu nome? Eu sou o Rafa, o que comanda o Gabriel aqui. Você acha que é? Olha a cara do espião aqui, olha. Mas tamo junto, olha lá. Fala galera, beleza? Olha que vídeo diferente. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo esse aquário aqui no fundo? Vou mostrar pra vocês um pouco desse e daqueles também, olha. Mas antes eu vou mostrar pra vocês que além de fabricar o aquário, a gente tem uma equipe por detrás disso, olha. Dá uma olhada aqui, olha. Esse aqui é quem? Quem? Eu sou o Rafa, eu sou o Davi. Eu sou a Camila. Toda a equipe Masterfish junto aí para realizar seu sonho. Agora a gente vai mostrar os aquários aqui e vou mostrar porque que a gente vai mostrar todos esses aquários, beleza? Vou virar a câmera aqui, só um minutinho. E aí galera, olha só que top, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou falar um pouco desses aquários aqui, porque que eu tô mostrando todos eles juntos, beleza? Olha que top. Esses aquários aqui, ó. Eles vão... Todos esses aquários vão estar disponíveis... Sabe em qual loja? Lá na Prime Fish de Bauru. Então quem é da região de Bauru aí, pode entrar em contato com eles, que esses aquários vão estar expostos lá. E eu vou falar um pouco desses, de cada aquário aqui, o tamanho e o modelo deles, tá? Aí vocês podem entrar em contato de preço, tudo com eles. Vai estar aí no link aí. O contato deles aí vai estar aí embaixo. Então pode entrar em contato que eles vão atender vocês super bem, beleza? Então quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal, já deixa aquele like top. Vamos começar por esse aqui. Esse aqui é um aquário 80-50-50. É um aquário de 200 litros. Feito no vidro de 8 milímetros. Trava francesa embaixo, em cima dupla. Com uma bota central e dois retornos. Também tem ladrão aquário, beleza? Aqui é o Samp dele. Então é o Samp padrão Master Fiche. A decantação, perlon e mídia, skimmer, a bomba e a caixinha de reposição. Esses aquários também dá para usar para água doce, tá? Não tem problema nenhum. Então ele serve tanto para marinho quanto para doce. Mas a gente projeta ele para marinho, porque na conversão dá para usar para os dois modelos. Olha esse que top. Esse aqui já é um aquário maior. Esse já é um aquário, já partindo para o jumbo, né? 1,5 de comprimento, 60 de largura por 60 de altura. Ele é um aquário de 540 litros, feito em todo o vidro 10 milímetros. Seguindo o padrão de todos, a bota central, dois retornos e todos contêm o ladrão. Olha que top, olha que acabamento top. É assim que a nossa equipe trabalha. Sempre buscando a qualidade para vocês, clientes. A bota fininha é igual ao padrão nosso mesmo. É um pouco de reflexo aqui, mas dá para ter uma base. Aqui o sump dele é um pouco maior, né? Ele já parte para os 90 centímetros. Ele tem 90 de comprimento, 50 de largura por 40 de altura. O mesmo padrão. Decantação, perlon, mídia, skimmer e bomba. Aí esse aqui já tem uma caixinha de reposição um pouco maior. Aqui do lado temos dois aquários iguais, irmão Genos. Esses são os nanos, 40, 40, 40. Ele tem um total de 64 litros. Com uma caixinha de reposição por gravidade. Aí tem um espacinho para o skimmer ali se precisar colocar. E também para a doce também dá. Esses daqui já são aquários feitos em 6 milímetros. E todos sem trava. Olha que top. A colagem top, acabamento top. Esse sump também eu não tinha falado, mas são 6 milímetros também, tá? É o padrão nosso. Outro aquário top aqui, ó. É um aquário de 1 metro, 50 por 50. Totalizando 250 litros. Feito no 8 milímetros também. Olha que top. Aqui está sem os lock lights, mas a gente já vai colocar a bota central, ó. Não dá nem para ver. Porque a gente segue aquele black de respeito, ó. Olha o acabamento da trava aqui, top. Travamento duplo. Então é um aquário para muitos anos aí. A caixinha. Show de bola, né? Aqui o outro sump dele. Esse sump aqui também tem 60, 40 por 40. A decantação, perlão, mídia. E aqui vem o skimmer, a bombinha, a caixinha de reposição. Aqui a caixinha falta boia e falta tampinha. E a gente só filmou para vocês verem. É isso aí, galera. Quem estiver disposto a adquirir um belo aquário, região de Bauru, pode entrar em contato com a Prime Fish. Beleza? Tamo junto. Valeu.